Oh, eu vou que vou, hoje eu tô relax, tô na vibe e eu tô paz e amor, tô paz e amor, oh, tô paz e amor Salve família, antes de tudo já se inscreva no canal, vocês virão quem é o novo contratado da GR6 É ele mesmo, DJ Pereira, gravou até um vídeo com o rival de GR7, veja o vídeo Os dois é da número 1 do Brasil, DJ Pereira e DJ R7 Eu só tenho uma coisa pra falar, eu tenho os melhores, foda, pô, fudeu, é nóis Agora dá uma olhada nesse outro vídeo que não anuncia na GR6 eventos, é ele mesmo, é nóis Explicação pra vocês aí que fica falando aí, tá ligado, está o DJ Pereira, o bagulho é o seguinte, o que aconteceu, já aconteceu, tá ligado Eu queria explicar pra vocês aqui, mano, que o bagulho não é pá e vocês ficam falando aí, vocês ficam falando aqui E, mano, eu quero, sabe pra onde eu quero que o Pereira vá? Eu vou falar pra vocês, não quero que o Pereira vá, não Sabe onde ele já tá? Ele tá aqui com nós, parceiro, dá um salve aí, pai O mais novo contratado da empresa, DJ Pereira, porra Vai segurando, dá um salve aí, Pereira Rapaziada, eles vão contratar o baile e... Produção É GR6, obrigado Nossa, aqui não tem vaidade não, charalho Poucas ideias Ele está no seu devido lugar Tamo junto, é nóis Alô, R7, mais uma firma Dá um salve pra R7 ali É R7, viado Vamo fazê-la junto Daquele jeito, tá Tamo junto, DJ Pereira, máximo respeito Alô, Gugu, vamo que vamo Firmeza quadrilha, até o próximo vídeo, deixa aquele like e comente o vídeo, é nóis